Música Lançando granada! Lançando granada! Tão virando não, Catatau? Bombe plantada. Não. Já viraram. Mais abaixo tem. Na... na baranguinha. Granada! Tô indo. Cal. Tô indo. Foi pra área. Faz outro bomb de volta. Engole. 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 Granada! Engole. 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 Pra nossa base. Em cima. Nossa base. Vai lá. Baixo. Vamos pegar a costa. Vamos pegar a costa. Sobe tu e tu e os que vão. E eu vou pro bote. Veio final que arrasou. Bomba tá aqui. Bomba tá aqui. Não tio Chix. Não faz assim não. Não, dois corpos. Bomba tá aqui. Bomba tá aqui velho. Inter inimiga eliminada. Missão cumprida. Descendo os locais de instalação da bomba. Ta pé. Ta pé casalto. Inicio da rodada. Marca lá. Marca lá que eu vou marcar casalto casalto. Marca trilho. Não. Marca trilho ai pô. Olha o que eu falei. Meu Deus eu to na 2 já mano. Ó. É um. Olha, olha essa equipe aqui, guarda aberta. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Descendo os locais de instalação da bomba. Inicio da rodada. Fiz uma coisa. Marca a trilha aí. Ta pé aqui o... Monsanto granada. Não passou não. Não passou. Ah, tem no buraco mano. Monsanto granada. Buraco. O cara falou que tem no buraco, o outro foi depois da cara no buraco. Não, dá smoke aí ô. Que sims. Bomba plantada. Casa alto. Porra mano. Tira o buraco, faz o buraco. Casa abaixo tem, casa abaixo tem Silvão. Casa abaixo Silvão. Casa abaixo Silvão. Botou fechado. Botou fechado. No trilho e um outro. É surdo porra. O cara atirando de AK em cima. Descendo os locais de instalação da bomba. Inicio da rodada. Da pé aí Silvão. Lançando granada. Está esmalucado. Não dá para ver. Lançando granada. Lançando granada. É bom. Calma, calma. Está ruim. Ronaldo. Ronaldo. Ah, na moral velho. Na moral. Está certo. Perdemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Honor, vai no trilho e olha rápido velho. Onde é que está? Não estou de sniper mais não mano. Inicio da rodada. Bomba adquirida. Lançando granada. Lançando. Bomba derrubada. Porra. Ah velho, na moral. Ninguém. Ninguém. Nem esmolfou velho. É o que? Ficou aí. Ficou aí. Ficou aí. Ficou aí. Bomba adquirida. Ficou aí Ronaldo. Valeu aí. Aberto. 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 Bomba derrubada. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem descendida. Está fazendo coisa errada. Mas você ficar falando rage não vai melhorar o teamplay de ninguém não velho. Está mais. Morre. Morre nem a visão. Inicio da bomba adquirida. Não. Eu sei. Para fazer coisa errada. Mas também se você continuar reclamando depois que morre, isso não vai atrapalhar mais ainda. Vem aberto. Vem avançado. Vem vermelho. Acabou a ser um pouco mais. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Prepare a bomba. Bora uma dois. Inicio da bomba adquirida. Smoke o trilho dois ainda. Lançando granada. Lançando granada. 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 Lançando granada. Lançando granada. Bomba plantada. Abaixo. Está no trilho. Está no trilho. Camarote. Quase acima. Rodada bem sucedida. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Inicio da bomba adquirida. Granada. Lançando granada. Lançando granada. Lançando granada. Lançando granada. Lançando granada. Lançando granada. adorel. Cláudio. Lançando granada. Em cima. eu tô olhando todo mundo eu acho que vou olhar a trilha que você peça com alguém as duas estrelas peguei o médico pode engolir pode engolir pode engolir vencemos a rodada equipe inimiga eliminada vai um espera até o início da rodada bomba adquirida moca alguém avançado lá por cima avançada deles avançou no rádio direito Erei Lançando, granada! Tem trilho, tem um trilho Espera um pouco, deixa eu te ajudar Peça pra tudo na boca, valeu, cara Ganhei o Kotsk Granada! Vou passar trilho, na cover Vem pro bomba, Kai Juliano Kotsk Vencemos a rodada, equipe inimiga eliminada Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Deslocar buraco alguém pra mim Vou avançar buraco Lançando, granada! Peguei trilho Lançando, granada! Never right Pelo caminhãozinho, olha lá Peguei trilho Tá fulgit Nichele pisau, se a mataca total Peguei caminhãozinho Esse é fiozai, tá fulgit Granada! Granada! E aí, tem ainda avançado Equipe inimiga eliminada Boa, boa Missão cumprida Descendo os locais de instalação da bomba Faz avançado um aí Início da rodada Lançando, granada! Granada! Não, não Dois Moquei buraco Olha a casa alta Em Ah, pegou lá Lá em cima do cano, ali no pixel Pixel, cravado, buraco Relax Deixa a cara lá Agora eu ganhei o bloco Enchei Quer tentar o hashings? Dois Tá em cima ainda Tá Ride glitch Gunning tem outro Ah mano, na moral Um shake Um ride glitch Lá naquela Em cima Eu sei mano, ele passou Tem e 10 Fica total Buraco Puxa buraco Puxa buraco Puxa sim 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 Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Descendo os locais de instalação da bomba Ahn, dá pena Dá pena Início da rodada E... Frame Frame Médio Lançando granada Ninguém errei Eu dei peço Tá Relógio No trilho No trilho É No trilho É Levei papelão Lançando granada Lançando granada Papelão Averto Completo Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Não precisa dar caralho Fica calma Me agente com o fundo Fica calma Base deles Base deles Base deles Essa lava é muito boa, tu é louco